Como exemplo anterior, eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou dizer que m é igual a 2 e n é igual a 1. Beleza? Vamos ver se isso está correto lá no teorema. Vamos pegar aqui. m², 2² é 4. 1², 1² é 1. Então, ficou 4 menos 1. E vai me dar quanto? 3. Agora, vamos para esse outro cara aqui. m é 2, n é 1. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 1 é 4. Ou seja, o terceiro número que ficou 2 vezes 1. E vai me dar 4. Agora, vamos pegar esse outro cara aqui. Ficou do m², m é 2. Então, 2² é 4. E n², n é 1. 1² é 1. Então, até 4 mais 1 é 5. Vamos olhar se dá certo o teorema de Pitágoras. 5² é igual a 3² mais 4². Eu tenho 25. Eu tenho 9 mais 16. Eu tenho que 25 é igual a 25. Então, está correto. Beleza? Show, papai!